E todos nós passamos por isso, também não é verdade. Quem tem um uniforme bem limpo, bonito, e o pessoal percebe pela cor da pele que ele tem dinheiro, ele tem um tratamento diferenciado. Vocês entendem? Diferenciado. Porque eles veem que a pessoa em questão, quem leva ele na escola é um carro particular com motorista, quem vai buscar lá na escola é um carro particular com motorista. Ninguém quer problema com esse tipo de gente. Então, nem todos passam por isso. Assim é que se forma um caráter, é a sexta desculpa. Não. Isso não é caráter, isso é banditismo. Bandidos começam cedo na vida. Eu poderia citar muitos casos de pessoas que foram abusadas. Você lembra de Lampião? Lampião que matou tanta gente, o rei do cangaço no passado. Ele era um moço decente, ele era um vendedor, um homem de trabalho. Mas ele sofreu tanta perseguição, que ele disse, agora não dá, agora eu tenho que matar. E começou a matar. Mataram os pais dele. Ele não estava certo. Mas, quem sou eu para dizer para ele que ele estava errado se eu vivesse naquela época? Ele me enchia de tiro. É. Então, criaram Lampião, formaram ele, depois reclamaram dele. Você entende? E muitos outros pela história, pela vida fora. Eu conheci pessoas que foram para a prisão por causa disso, que mataram, que se arrependeram, que choraram. Não choraram lágrimas de sangue, que ao mortal não é permitido. Mas, eles choraram muito por causa dessas pragas do bullying, dessas covardias na escola. Então, comece a fazer alguma coisa. Comece vigiando seus filhos. Se eles não chegam em casa muito assustados. Se quando eles vão para a escola, eles não ficam nervosos quando estão indo. Às vezes, a perturbação está na escola e ele não tem coragem de dizer. Porque não confia em você. Claro. E procure conhecer quem são os professores de seus filhos, pessoalmente. Entregue um cartão no dia do professor. Ligue para o professor. Procure amizade com ele, com o diretor da escola. Se identifique. Valorize o seu filho. Adote o seu filho. E depois que você vencer todos os obstáculos desta vida, você se sentirá muito feliz por ter feito o seu trabalho. Ao finalizar esta palestra, esse pequeno assunto, eu quero que você tenha em mente o seguinte, uma coisa. O professor deve ser amado e respeitado, como eu sempre fiz. Até o dia de hoje, eu sou amigo da minha professora. Aliás, das minhas professoras. Em segundo lugar, você não deve apoiar violência na escola. De tipo nenhum. Não apoie a violência. Oponha-se a isso. Seja um valente. Lute por aquilo que é certo e correto. Um, dois, três. O terceiro ponto, eu quero dizer. Seria bom que nós voltássemos aos velhos costumes e rezássemos um pouco antes das aulas. Quando eu digo rezar, pode ser também orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando o demônio escuta isso, ele vai saindo fora da classe. Você entende que o diabo existe, mas Deus também existe. Em quarto lugar, tenha muito amor pela sua escola. Porque anos mais tarde, assim como eu, que estou muito longe da minha pátria, tenho saudade das minhas professoras e também das minhas salas de aula e dos meus amigos que lá ficaram. Que Deus te abençoe. Que nós possamos, na escola, encontrar, como eu encontrei. Na escola, eu encontrei a pessoa com quem me casei. Sou casado há 40 anos. Encontrei na escola. Você entende? Então, escola é uma coisa muito boa. Que Deus abençoe a todos vocês. Gostaria que você soubesse que eu sou pastor e que todas as pessoas, para mim, tenham o mesmo valor. Muito obrigado. Deus abençoe. O que Deus abençoe a todos vocês. E aí Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.